Bom pessoal, hoje eu trago mais um vídeo com os jogos de graça da PS Plus, dessa vez de março de 2022, que são eles. Ark Survive Evolved, Team Sonic Racing, Ghost Runner e Ghost of Tsushima Lendas. Lembrando que esses jogos ficarão disponíveis para assinantes a partir do dia 1º de março. E como todo vídeo eu vou mostrar esses jogos, explicar o que eles são e se vale a pena o download. Só que antes eu vou pedir para você dar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games. Bom, eu já começo com o Ark Survive Evolved, que é um game, uma espécie de MMO. Ele fez muito sucesso, principalmente no PC, onde ele ficou um período beta muito grande e acabou se tornando popular por lá. Tanto que depois ele acabou sendo lançado também para os consoles, tanto o Playstation 4 como o Xbox One. Bom, ele é um jogo que te coloca numa era jurássica. Na verdade, você retorna a esse período, sendo que numa espécie de outro mundo. Porque você não tem aqueles elementos primórdios. Você não tem que, por exemplo, usar um tacape ou usar um pedaço de madeira para poder golpear. Você tem ali acesso a armas. Mas é um outro mundo, mas naquele meio de jurássico, onde você encara dinossauros, criaturas daquele período. Eu achei ele muito interessante no PC. Mas é um game que, embora eu tenha visto muito pouco dele sendo executado, sendo reproduzido no Playstation 4. Eu já pude perceber que é uma qualidade que cai bastante. Então, em outras palavras, se você tem um PC e jogou o ERC bastante tempo no PC ou joga o ERC no PC, o salto para o PS4 é muito ruim. Porque, na verdade, é um salto para trás, digamos assim. Porque a qualidade cai bastante. Não sei se foi exatamente um porte que não ficou legal, mas é uma qualidade que é muito diferente. Mas se você curte esse jogo de sobrevivência, gosta de estar encarando dinossauros, estar encarando criaturas jurássicas. É um game bem legal e muito grande. Até para se tratar de um MMO. Ele é um jogo que não tem fim. Ele é infinito. Cada vez aparecem missões e desafios diferentes. Então, isso é bem interessante. Mas, fora isso, se você não gosta de MMO. Ou se você não gosta de jogos em primeira pessoa, onde você tem que usar muito mais o combate, digamos, mano a mano, do que armas de tiro, digamos assim. Eu acho que o ERC não vale a pena o download. E o outro jogo da nossa lista é o Team Sonic Racing. Que, como o próprio nome diz, é um jogo de corrida do Sonic Soturma. Ele é bem parecido com o Mario Kart, ok. Só que eu ainda acho a jogabilidade muito diferente. O Mario Kart, um abismo depois vem o Team Sonic Racing. Mas, para quem não tem um console da linha inteira em casa, o Team Sonic Racing acaba sendo a melhor opção nesse estilo de jogo. Bem parecido com o Mario Kart. Você pode jogar em até 4 jogadores dentro do mesmo... Utilizando o mesmo jogo game, melhor dizendo. Você pode jogar em modo cooperativo, modo online. Há diversos modos. Ele tem uma jogabilidade onde você precisa fazer uma espécie de drift para poder ganhar mais velocidade. Como o próprio Mario Kart de Engia adota. Tem também um esquema de você pegar habilidade, atirando itens em seus inimigos. Ou seja, é muito similar ao Mario Kart, só que com o Sonic e com elementos do universo de Sonic. Não apenas os personagens, mas também mundos, fases em cenários icônicos desses tantos Sonics que foram lançados ao longo do ano. Então, é um jogo muito divertido. Eu recomendo muito o download. Mesmo você não sendo muito fã de corrida, é um jogo que hoje em dia está cada vez mais difícil você ver jogos divertidos. Principalmente que tenha um cooperativo local. Ou seja, que você possa dividir o videogame com outros amigos e jogarem no mesmo videogame. Então, esse é mais um motivo para que você possa fazer o download desse game. Desse divertido jogo que é o Team Sonic Racing. Bom, e outro jogo da nossa lista é o Ghost Runner para o Playstation 5. Esse game, gente, ele é muito diferente. Ele chamou muita atenção quando ele foi lançado. Porque ele tem como foco maior o esquema de parkour. Ok, nós já vimos outros jogos FPS com esse estilo de parkour. Daylight é talvez o mais famoso. Talvez o grande pioneiro. O próprio Mirror's Edge também é um game que trouxe muito desse estilo. Na verdade, o jogo era só nesse estilo. Não tinha nem combates, etc. Já o Ghost Runner, ele tem um foco no parkour. Mas ele também traz um sistema de combate muito insano. Você utiliza ali uma espada. É uma viagem. Você consegue desviar balas com ele. É uma loucura total esse jogo. E acaba fazendo com que ele seja muito divertido. Eu joguei ele na versão para PC. Gostei bastante. É o tipo de jogo que você zera. Você sente vontade de jogar mais. Se você jogar no PlayStation 5, você também vai ficar com essa sensação. Até porque não tem uma grande diferença. Ao contrário de outros jogos. Ele tem um port muito bem feito para o PlayStation 5 e para o Xbox Series S e X. Então vale muito a pena você fazer o download. Principalmente se você está afim de jogos FPS. Bem diferentes do tradicional atirar e andar, atirar e andar. Saturado já de jogos como Call of Duty, Battlefield. Ghost Runner é uma boa opção para você sair um pouco dessa mesmice. E por fim, nós temos Ghost of Tsushima Lendas. Que antes é importante frisar. Gente, o Ghost of Tsushima é um jogo. O Ghost of Tsushima Lendas é outro. Esse jogo é uma espécie de modo cooperativo. Onde você, junto com outros jogadores, tem que cumprir ali missões e tudo mais. Você escolhe um tipo de classe. Se não me engano, são quatro classes e tal. E você junta com seus amigos online. Outras pessoas online. E você vai participar de espécies de modo hordas. Onde você tem que lutar contra muitos criminosos, etc. Tem também ali um modo história, mas muito curto. E muito diferente do que foi apresentado no Ghost of Tsushima. Então, assim, é importante muito frisar que o Lendas é uma espécie de jogo. Um DLC à parte do Ghost of Tsushima. Desde quando ele foi anunciado ainda no ano passado, ano retrasado. Não lembro exatamente a data. Muita gente confundiu. Já começava a confundir. Então, nesse momento, agora que ele chega de graça ao APS Plus. É importante a gente frisar. É um game que dá para você ver muita coisa do Ghost of Tsushima. Até porque ele tem a jogabilidade do game original. Mas, em relação à duração, a modo de jogo, ele é muito limitado. Ele é uma espécie de jogo para fazer com que você se interesse pelo game original, Ghost of Tsushima. Mas, como ele está de graça, tanto no PlayStation 4 como no PlayStation 5. Eu acho que vale muito a pena fazer o download. Principalmente se você tiver afim de conhecer o Ghost of Tsushima. Quer conhecer o jogo antes de fazer a compra da versão completa. Por isso, vale muito a pena você fazer o download desse game. Bom, pessoal. Então, esses foram os jogos que estarão de graça a partir do dia 1º de março. Para assinantes da PS Plus. E, se ficou alguma dúvida, os comentários estão aqui à disposição. Prometo que eu vou responder. E, para terminar o vídeo, eu vou pedir para você dar aquele like maroto. Se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games.